A tristeza é a senhora, desde que o salmo é salmo, era assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora. A solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é a senhora, desde que o salmo é salmo, era assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora. A solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, já o dia ainda não caiu. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é a senhora, desde que o samba é salmo, era assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora. A solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é a senhora, desde que o samba é salmo, era assim. A tristeza é a senhora, desde que o samba é salmo, ela vai nascer, o samba é salmo. A CIDADE NO BRASIL